Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua coração, nas suas bênçãos de paz. O verbete, parábola, segunda tradição da história do povo grego, significa a junção de dois vocábulos especiais, balém, ou balém, que significa lançar, e para, que é ao lado dele. A expressão parábola, portanto, é a junção desses dois vocábulos que dão origem a uma nova mentalidade para a época, particularmente na época antiga da Grécia, o famoso período helínico, onde a expressão foi muito utilizada para caracterizar uma espécie de figura de estilo literário e oral, através de cujo método o indivíduo conseguia, ao lado dele, fazer paralelismos para explicar alguma coisa. A parábola é uma espécie, hoje, de gênero literário, através do qual o autor da sua meta ou do seu objetivo estabelece, portanto, parâmetros ou paralelismos para tentar explicar aquilo que a linguagem frontal não logra fazer. A parábola, portanto, tem a ideia ou a meta ou o objetivo de fazer exames paralelos, através de metáforas, de alegorias, de analogias, para que o indivíduo possa compreender ou se possa alcançar a compreensão profunda de alguma coisa que, se se falasse de uma maneira frontal e direta, não se chegaria à mesma conclusão ou mesmo nível de entendimento, porquanto os melhores especialistas da filologia estabelecem que no idioma, no domínio linguístico, dos códigos semânticos, deve limitar ou definir alguma coisa, sempre é limitar a sua expressão, reduzir o seu pensamento, que é muito mais grandioso. Toda definição humana para algo muito abstrato, reduz a capacidade ou limita a capacidade de entendimento daquela coisa, porque as palavras, não obstante serem um código extraordinário através do qual o indivíduo pode se comunicar, entender e se fazer entendido, ainda assim, as palavras são elementos que nós utilizamos e que limitam o pensamento, que é muito maior, que é muito mais transcendental, que é muito mais grandioso, porque o pensamento não tem limites, alcanço inimaginável, e as palavras tendem a limitar os seus voos, as suas expressões, por melhor que seja a linguagem, por mais sofisticado seja o idioma, ainda assim, o uso das palavras, oralmente ou de maneira escrita, reduz ou limita o potencial do sentimento, do pensamento, ou da compreensão abstrata a respeito de alguma coisa, em que pese a linguagem ser o mecanismo fantástico para a comunicação, ainda assim, a utilização dos seus verbetes, dos seus símbolos, dos seus elementos, reduz muito aquilo que fica na esfera da cognição, na esfera do pensamento. É assim que vamos encontrar as parábolas nas tradições culturais dos povos antigos, como sendo um elemento básico para ser utilizado, a fim de transmitir a sabedoria popular no passado, a sabedoria básica de todas as tradições culturais, particularmente na filosofia e na religião, quando, no passado, principalmente entre os povos orientais, a parábola era um meio utilizado para transmitir a sabedoria, uma vez que a palavra escrita era muito cara, através dos métodos de escrever no papel, que era muito cara, nos papiros e peles de animais, quase que sempre que, através de um serviço que se contratava, por meio de um escriba, um secretário que tinha o conhecimento linguístico e que, para naturalmente fazer aquele ofício, era ali estabelecido valores muito altos, que para a maioria das pessoas era inacessível, uma vez que a maioria das pessoas nos povos antigos, principalmente do Oriente, eram analfabetas, razão pela qual a sabedoria cultural, popular, filosófica e, principalmente, religiosa era transmitida de natureza oral, de uma forma oral, para que as mentalidades novas pudessem entender e penetrar do psiquismo espiritual, da tradição de todos os povos. É assim que vamos encontrar essa tradição sagrada sendo passada, sendo veiculada, de geração a geração, em um caráter oral, em um caráter verbal, para se fazer compreensível, e é natural, que essa tradição oral, que era transmitida de uma forma popular, recebesse, e para a mimorização ser facilitada, a assiminação das coisas ser fomentada, para que os elementos básicos da cultura popular, espiritual, ficassem gravados na memória coletiva, eram utilizadas as histórias, os contos folclóricos, as fábulas, a saga dos mitos, dos heróis, de todos os tempos, para ficarem gravados mais fáceis, na memória popular, na tradição coletiva de todos os povos. Na China, particularmente, nós temos a cultura ancestral dos koans, os contos populares chineses. E ainda assim, nós vamos ver no Egito, na Índia multimilenar, inclusive inscrito no Barra Variguita, a coleção de livros sagrados que compõem o Vedanta, toda ela feita de símbolos, e de contos, de elementos culturais paralógicos, que através de metáforas, se tentava passar e transmitir a ideia espiritual de coisas muito abstratas, é assim que esses elementos terão caráter de permanência, porque essas histórias que ficariam gravadas na memória popular, e seriam transmitidas geração após geração, ganhariam caráter de permanência, de atualidade, de sabor de verdade, o que fez sofrer o Gustavo Jung mais tarde. Encontrados nesses contos folclóricos, aquilo que ele chamou de arquétipo, expressão, que significa também a junção de dois verbetes, arque, arcaico, primitivo, antigo, e tipos, marcas. Os arquétipos para Jung são marcas antigas, marcas primitivas, que seria, segundo o seu conceito tradicional, marcas que ficariam no inconsciente coletivo, e que passam de geração após geração, como sendo padrões universais de entendimento, de funcionamento, de comportamento. Por isso Jung dizia que a ideia de Deus é um arquétipo. Seja existindo ou não existindo um Deus real, segundo as suas palavras, a ideia de Deus, a ideia de ser inteligente que formatou toda a criação, está presente no inconsciente humano, porque está presente em todas as tradições de todos os povos. A ideia do bem e do mal em contínua luta está presente nas culturas folclóricas, nas tradições populares, representado ora como, de um lado, Shiva, no braunismo, de outro lado, Viço, e acima dele, Brahma, que seria o Deus plenipotente. Ou então, Jeová de um lado, Lúcifer, ou o príncipe das trevas de outro, em contínua e perpétua luta do bem contra o mal. Essa ideia que está presente em todas as tradições culturais antigas, de alguma forma vai dizer Jung que não é uma realidade necessariamente exterior, mas é uma dimensão interna da criatura, o símbolo do Tao, do Yi e do Yang. Masculino, feminino, escuro, iluminado, claro ou sombrio. Esquerda e direita, as polaridades que estão dentro da criatura, e que estabelecem às vezes conflitos, a atualidade da criatura que às vezes entra em conflito do bem e do mal, do anjo e de Satanás, palavra hebraica, chatã, que significa tentação, mas que mais tarde foi traduzida para o tentador, o perseguidor, e mais tarde alterada pelo termo grego diabos, que traduzida diabo, significaria aquele que divide, aquele que é diabólico, aquele que persegue, dando origem a uma entidade perpetuamente voltada para o mal, que é um erro de interpretação e uma distorção da hermenêutica, na interpretação do Evangelho e das tradições bíblicas a partir da Idade Média. Essa é a realidade, e Jung vai conseguir assimilar para dizer que esses contos, que ele tanto se interessa, fazem parte do inconsciente humano. Mais tarde, Joseph Campbell, o extraordinário mitólogo americano, que tanto se interessou pelos mitos, particularmente o mito do herói, que está presente também nas tradições de todas as culturas, o herói que luta contra o mal, e assim por diante, que é ali o arquétipo do Salvador, do Messias, do Iluminado, do Buda, e assim por diante, Campbell vai dizer que através dos mitos, dos mundos, das tradições culturais, das parábolas, nós conseguimos compreender a natureza íntima da criatura. Porque essas tradições, de alguma forma, é uma tentativa do ser humano de colocar de maneira materializada algo que era muito abstrato, de maneira concreta e literal algo que não é possível, ou muito difícil se faz, de materializar. Porque são questões abstratas, são elementos que são pura abstração, para entender a maturidade humana, para entender as suas abstrações, através dessas histórias, a fim de também dar o caráter de realidade. A semiótica, disciplina, questão dos símbolos, assevera, como falamos ontem aqui nessa casa, assevera que o símbolo é o recurso mais fácil de comunicação, que fomenta a comunicação, porque o símbolo é o elemento universal. O símbolo, em qualquer época de humanidade, é aquele mesmo, e que é compreendido pela criatura, através do qual ela pode se comunicar, através desses signos, desses símbolos especiais, que não apenas é universal, mas facilita a comunicação. Encontra-se símbolos, segundo a paleontologia, em casca de ovo, datados de 60 mil anos atrás, que dão a ideia, de alguma forma, de como era o homem primitivo, através dos seus desenhos, dos símbolos que ele colocava, e mais tarde, as escritas rupestres, os desenhos nas cavernas, que ele deu uma ideia geral, através dos estudos, hoje, acadêmicos, de como era o homem primitivo, como era a sua forma de raciocinar, de pensar, de funcionar, como era a sua forma de se comportar, como era o seu nível intelectual, de cultura, cognitivo, o seu nível de consciência, e assim por diante, e dando a ideia também das sociedades, do homem de Neonertal, do homem primitivo, e assim por diante, através desses símbolos, que passam, e que chamam a atenção dos paleontólogos e dos antropólogos. A grande verdade é, que na tradição hebraica antiga, particularmente no Antigo Testamento, e mais tarde na época de Jesus, diz, o termo que passou a ser traduzido como parábola, marchal, não era o termo parabalem grego, que é da origem da parábola, mas marchal, na cultura hebraica, no Antigo Hebreu, no Antigo Idioma Hebraico, nos seus dialetos, não significava apenas parábola, mas piada, charada, salmos, provérbios, enigmas, são portanto vários gêneros literários, que significava, ou melhor, que era utilizado uma mesma palavra, para significar todos eles, daí os provérbios do povo hebreu, as grandes tradições, que estão ali no Antigo Testamento, daí os salmos, que são música dos hebreus, elaborados pelo rei Davi, entre eles, vários dos salmos que ficaram conhecidos, que eram entoados pelo rei Davi, em comemorações especiais, e que passaram a pé chegar à época de Jesus, tanto é, que Jesus em alguns momentos, se refere aos seus salmos, os teólogos, da Bíblia de Jerusalém, que a partir dos manuscritos do Mar Morto, elaboraram tradições, e traduções da Bíblia, muito bem elaboradas, e fundamentadas, com novas de rodapé, para que a gente possa compreender um pouco mais, a partir desses achados, dos manuscritos de Qumran, onde, através de escritos, que ficaram perdidos na história, e foram encontrados por meduínos, no Oriente Médio, e depois de toda uma tecnologia, que foi utilizada, para resgatar esses textos, e mais de 30 anos, para traduzirmos, porque alguns idiomas estilos, outros que eram dialetos, da época que eram falados, que não é o mesmo dialeto de hoje, outros que eram co-op, da grego, e assim por diante, idiomas, que poucas pessoas no mundo sabem falar, e depois de anos tentando se traduzir, se teve uma ideia a mais, acentuada a respeito, desses salmos, e também, salmos, que Jesus se referiu, alguns deles, que Jesus falou, e que a humanidade, passou despercebida, na tradição do Evangelho, entre eles, na hora da cruz, contam esses estudiosos, é provável, que Jesus, entomou uma série de salmos, que eram canções, e que ficaram como frases, isoladas, no Evangelho, que nós lemos, e não entendemos, porque na verdade, são apenas trechos, e principalmente, o início, de salmos, que estão lá no Antigo Testamento, afasta-te de minhas cicales, é um salmos, que estão presentes, no Antigo Testamento, e naturalmente, a gente leu, ao longo dos anos, das épocas, e achou que Jesus, estava com medo de morrer, estava angustiado, naquele momento, estava naturalmente, temido, estava tendo seu momento humano, humano, aspas, como dizia Ite, mais tarde, demasiadamente humano, de perturbação, de emoção inferior, quando em verdade, não estava sentando o salmo antigo, que segundo alguns historiadores, estudiosos hoje, ele parece apresentar vários, em eles, o mais famoso, salmo 22, salmo, que é o próprio Isaías, para se referir ao futuro Salvador, cita, dizendo, que é o Messias, deve ser, não um indivíduo guerreiro, um indivíduo, que deve apresentar, um trono político, e um reino político, de Israel, mas um Salvador, que marcharia, como um cordeiro, para se entregar à humanidade, e no momento final, da cruz, quando todos, os discípulos, acabam, acabunhados, alguns, que já dispersaram, já temendo, outros, que duvidavam, estavam na dúvida, da sua fé, porque o seu mestre, estava, recebendo a punição, mais vergonhosa, dada aos ladrões, piores, e aos criminosos, mais adiúrbos da época, era o símbolo, de vergonha, na época, a crucificação, todos eles, estavam numa dúvida, um conflito imenso, quando Jesus, naquele momento final, exclama, entre outras considerações, Eli, Eli, Lamar, Sabatani, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? E a tradição cristã, do algo que os tempos achavam que Jesus estava bebendo, ou entrando em conflito, mas quando nós perdemos o Salmo 22, da Bíblia, da Bíblia, da data latina, que ele origem a todas as traduções da Bíblia, que nós conhecemos a maioria, está lá o Salmo 22, começa justamente assim, era uma canção, que ele começa dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desantaraste? Por que me abandonaste? E tem todo outro, um segmento da canção, é que vale dizer, que esses teólogos, concluem que Jesus estava cantando, o Salmo 22, para ser identificado, como aquele Messias, que Isaías havia declarado, e citado o Salmo 22, para fundamentar a sua tese, é como se ele estivesse dizendo, no momento final, leiam Isaías, citando o Salmo 22, que é o Salmo que o Messias deveria citar, para ser reconhecido como tal, ele estava cumprindo as tradições, daquele momento, e é natural, que a expressão machal, portanto, dá origem, a uma série de conceitos, de conteúdos, não apenas a parábola, mas é em Jesus, que a parábola, alcança o máximo, e se hoje, nós consultarmos, as enciclopédias, as tradições, dos livros, para ter, uma ideia, de conceito, que a parábola, que a parábola, que a parábola, possa ser, que a parábola, é o gênero literário, que se constituiu, uma figura de estilo, particularmente, apresentada, nos evangelhos, de Jesus, virou um novo gênero, literário, as parábolas de Jesus, é uma parábola a parte, porque levou, esse gênero, a um altíssimo nível, de antes, nunca imaginado, porque ele sabia, que a parábola, poderia ter um caráter, de permanência, e por isso, utilizou elementos, da época, para que as pessoas, da época, pudessem compreender, o que ele estava dizendo, ele utilizou elementos, da época, mas elementos, que ao mesmo tempo, fossem atemporais, uma rede de pescar, é uma rede de pescar, em qualquer cultura, tem o mesmo objetivo, o mesmo significado, um candeeiro, um candelado, que se coloca uma luz, naturalmente, que na época, através do azeite, que esquentava, e que iluminava, aí com o interior da casa, tem uma significação, que é muito clara, uma figueira, em qualquer lugar, figueira, é figueira, ele utilizava de elementos, portanto, universais, para a Bavidéria, uma semente de mostarda, uma pérola, uma dracma, uma moeda, a mais miserrima da época, que ele estabelece, ou então, os talentos, e assim por diante, ou então, o sol, o terreno, o campo, a agricultura, o gado, ele utilizava de elementos, ele não falou de extraterrestre, não falou de, tecnologia, de cosmos, e de planetas, e de antimatéria, de gravidade, porque o povo não ia nem entender, não havia nem ciência, não havia conhecimento científico na época, não havia conhecimento avançado para isso, ele falou de coisas simples, para dizer, coisas profundas, utilizou de elementos simples, para falar de coisas profundas, para apresentar o essencial, para a criatura, na época, e a criatura do futuro, e ao mesmo tempo, com as parábolas, ele cobria, parte dos ensinamentos, que a humanidade, não podia cumprir naquela época, e que o futuro, estava reservado, para dissecar, para estudar, para exilçar, Jesus, com a sua sabedoria, também, dizem alguns autores, evitou, com as parábolas, as adulterações, porque se a gente pode adulterar uma frase, uma expressão isolada, é difícil, se não impossível, adulterar uma história, porque se eu mudo qualquer detalhe da história, a história não é esse sentido, fica carecendo de algum significado, para receber lacunas, e as parábolas de Jesus, foram tão bem elaboradas, para que não pudessem ser adulteradas, até porque os religiosos do futuro, vão ver delas, nenhum elemento, que gera interesse, e deixou elas despercebidas, ou ali, sem ser tocadas, alterando outras passagens, ao sabor dos interesses, das conveniências políticas, dos interesses financeiros, quando a religião cristã, derivada do seu pensamento, se casa com a política de Roma, e com os Estados, mais tarde da Idade Média, para tentar dominar o mundo, em nome dele, em nome da sua mensagem, quando ele mesmo disse, o filho do homem, não tem uma pedra, para reclinar a cabeça. Essa, portanto, é a ideia das parábolas de Jesus, contemplar os diferentes níveis de consciência, porque, dependendo do nível de consciência, a pessoa poderia penetrar, mais ou menos, no ensinamento, na mensagem, mas também deixar uma mensagem geral, e básica, para todas as pessoas, e ao mesmo tempo, não deixar uma mensagem apenas, para uma época, mas uma mensagem, para todo o futuro. Ele sempre começava, ou quase sempre, na cerca, de 32 parábolas, que, segundo a maioria dos estudiosos, foram 32, mas há divergência sobre isso, 32 parábolas, aproximadamente, ele quase sempre começava, dizendo, o reino dos céus, é semelhante a afro, e conta uma parábola, em Mateus, está o reino dos céus, porquê? Que é a parábola nossa, que nós vamos examinar, porque o evangelho de Mateus, é feito por um hebreu, e o hebreu, não podia falar o nome de Deus, em vão, daí, o reino de Deus, não aparece no evangelho de Mateus, aparece no de Lucas, porque Lucas era grego, não era hebreu, mas, o reino dos céus, aparece muito, no evangelho de Mateus, para dar uma ideia, desse reino, que era a essência básica, de todo o ensinamento de Jesus, era esse reino, que ele tentava definir, algo que é indefinível, ou quase impossível de definir, ele tentava concretizar, algo que era abstrato, para dar uma ideia, das criaturas humanas, porque era um ser, transcendental, que vivia isso, como eu vivendo isso, posso transmitir, a pessoas que ainda não vivem isso, uma ideia, disso, que eu vivencio, era a essência básica, através de símbolos, muito especiais, dar uma ideia para a gente, daquilo que a criatura, um dia, a hora de alcançar, porque Jesus não falava, corpos, materiais, que iam morrer, falavam seres eternos, que iam viver, ele era, o próprio semeador, da sua parábola, do semeador, que saiu a semear, e que jogou a sementes, para que cada um, pudesse frutificar no solo, num momento azado, num momento específico, Jesus portanto, tem, essa colocação, a bancardéia, dezoito séculos depois, percebendo isso, vai dizer, para se cumprir de hoje, a essência de alguns ensinamentos, como pelo menos, para aprofundar, alguns ensinamentos, principalmente das parábolas de Jesus, se faz necessário entender o contexto em que ele viveu, o idioma que ele usava, e os elementos culturais, na sua época, para se ter uma ideia, do que é que ele estava falando, ele diz isso, na introdução, de um evangelho segundo o espiritismo, quando ele apresenta ali, a máxima, morar do Cristo, através desse evangelho, para dar uma ideia, do que é que ele queria dizer, Jesus portanto, apresenta as parábolas, e entre esses elementos, que Allan Karnett coloca, como indispensáveis, nós, segundo os historiadores, consideramos, três elementos essenciais, para entendermos as parábolas, abrimos o primeiro deles, é onde Jesus diz, o reino do Senhor é semelhante, a um pai de família, e na uma parábola, várias parábolas dele, e ele começa assim, o reino dos céus, é semelhante ao pai de família, para entendermos, o que é que ele está dizendo, é necessário que a gente tem uma ideia, pelo menos, do que era a família hebraica, como era a família hebraica, o papel do primogênito, o papel do patriarco, o papel da mulher, as relações intrafamiliadas, como era a relação da família, com a comunidade, com o meio, no qual a família estava inserida, tudo isso é indispensável, para que a gente tenha uma ideia, do que é que ele queria dizer, o segundo elemento importante, é quando ele diz, o reino dos céus, é semelhante a um rei, e conta a parábola, algumas parábolas dele, estão naturalmente apresentadas, dessa forma, então, você vai entender, o que era a monarquia, na época, o que é que o hebreu considerava a monarquia, a monarquia de Roma, a monarquia, que eram os imperadores, ou a monarquia de outras regiões, era a ideia, para a gente ter ideia, do que ele queria dizer, com aquela parábola, ou com aquelas parábolas, que tinha um viés, ou melhor, um viés não, uma aparência política, através de um rei, dos seus súbditos, para falar de coisas, muito mais profundas, e por fim, quando ele diz, o reino dos céus, é semelhante a um campo, ou o reino dos céus, é semelhante a uma terra, ou o reino dos céus, é semelhante ao, semelhador, que saiu a semear, e jogou na terra, a gente tem que ter ideia, um pouco, de como era, a noção de agricultura, e do tratamento, que o hebreu, dava à terra, para que a gente entenda, alguns detalhes, de algumas, das suas parábolas, como dissemos ontem, na parábola do semeador, o semeador vai jogando, sem arar a terra, por quê? Porque na época do hebreu, se jogava a semente, sem arar a terra depois, porque se jogava, as sementes, no mesmo caminho, que o semeador fez, na última colheita, se jogava, depois é que arando, daí uma das sementes, cai, no terreno, que não era do caminho, que caminho é esse? Era o caminho, do semeador, anterior, que não havia pegadas, que para Jesus falar de coisas, de algo mais profundo, porque ele não estava falando, apenas de lavoura, ele queria falar de algo mais profundo, utilizando, dos elementos, do hebreu, o polêmico, de toda essa história, é que o nome das parábolas, é controverso, porque o nome foi dado depois, os evangelistas, não deram o nome das parábolas, segundo os melhores estudiosos, então eu quero dizer, a parábola do bom samaritano, isso foi dado depois, talvez até de maneira inspirada, porque cabe muito bem, alguns nomes, mas foi dado depois, e alguns nomes, tem sido mudados, atualmente, por exemplo, a parábola do filho pródigo, como comentamos ontem, alguns estudiosos, chamam de a parábola dos dois irmãos, já não é mais o filho pródigo, porque o outro irmão, que fica na casa, é tão importante quanto o irmão, que vai, e um autor, recentemente, Yashua Heschel, vai declarar, auto-protestante, para, o terror da comunidade católica, que começou a pensar, como é que a gente não via pensado nisso antes, deu o nome da parábola, em uma obra que ele diz, Deus em busca dos homens, que a parábola, é a parábola de Deus, em busca das criaturas, porque ele vai dizer, que a parábola, é muito mais, esse valor do pai, cujo filho sai, e que está em busca do filho, para que o filho retorne, do que a parábola do filho que sai, Deus está sempre em busca das criaturas, está sempre em busca de nós, que nos perdemos no caminho, essa é a ideia, da parábola, e tanto os nomes são controversos, o espiritismo, sem adentrar nas polêmicas, e Allan Kardec escreveu muito bem isso, na introdução do Evangelho do Espiritismo, pode-se dividir as matérias, dos Evangelhos em cinco, e ele vai citando milagres, dogmas da igreja, elementos culturais, da época, as profecias, e o ensino moral, e Allan Kardec vai dizer, nós enfocaríamos o ensino moral, porque saber o que Jesus fez, dos 13 aos 30 anos, é algo muito interessante, saber qual foi a dieta do Cristo, é uma curiosidade, respeitável, mas tudo isso são coisas acessórias, secundárias, saber qual era o elemento, o que foi que ele fez, como foi, cientificamente, a transformação da água em vinho, nas mudas de canar, ou a multiplicação dos pães e dos peixes, tudo isso é interessante, no ponto de vista científico, não estamos negando, mas tudo isso é sério, sério dado, porque, eu saber, cientificamente, como foi que aconteceu, a multiplicação dos pães e dos peixes, não vai fazer multiplicar pães e peixes, e não vai fazer, não vai fazer, com que eu consiga, dividir o meu pão e o meu peixe, com o meu próximo, se eu não me tornar melhor, eu posso ter até os poderes espirituais, mas se eu não sou uma criatura melhor, aonde eu estiver, eu vou até estar usando esses poderes, para o malefício de outras, é melhor que nem tenha poderes, porque com as coisas que a gente tem hoje, atualmente, a gente já faz toda loucura, imagina se a gente tivesse mais poderes, à nossa disposição, mais talentos, mais dons, então a divindade é sábia, então, Allan Kardec tem essa vitória em dizer, nós nos concentraremos no ensino moral, não que as outras coisas não são importantes, mas o ensino moral, é indiscutível, em O Livro dos Espíritos, ele vai interrogar, as entidades espirituais superiores, quem se pode entender, por lei divina, e os Espíritos respondem, a lei divina é a lei de Deus, a única, possível e necessária, para a felicidade de todos os povos, e o homem, só é infeliz, quando Deus se afasta, e Allan Kardec constura essa lei divina, desmembrando-a, em dez leis morais, que regem o cosmos, para de estabelecer a ideia, das leis morais, que é uma das partes mais famosas, do Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, na questão 621, ele volta e pergunta, onde está escrita a lei de Deus, e os importais respondem, na consciência, é uma das respostas, mais importantes, dos últimos 200 anos, na religião, na teologia, e na psicologia, porque a consciência, abarca essas leis, é que vai dizer, que nós temos, internamente, um evangelho, ou torado, como se queira, ou um Bhagavad Gita, ou um Zedavestá, ou um livro dos mortos do Egito, seja lá qual foi a crença que a gente tem, a gente já tem isso dentro de nós, e aí Allan Kardec, qual a sua sabedoria, eu me pressumo com a sabedoria do Kardec, porque ele volta à carne e pergunta, já que a lei de Deus está na consciência, para que os livros sagrados? Pergunta, bastante pertinente, e os Espíritos respondem, necessário se faz lembrar, aquilo que o homem ignora e esquece, então, nós temos isso dentro da gente, mas a matéria, os outros interesses materiais, a sensualidade, a sensualidade, no sentido de material, da carne, do prazer imediato, faz a gente esquecer, das grandes questões da nossa consciência, que já estão lá, dormindo em cemite, em germe, e aí, Allan Kardec recebe a ideia, que esses Espíritos missionários, que reencarnam na terra, fundadores de religião, que deixam alguma coisa escrita, vem lembrar essa lei, e ele vai perguntar, e qual foi o tipo mais perfeito? E os Espíritos respondem, Jesus, é a questão 625, Jesus é o tipo mais perfeito, é aquele que reflete, a lei de Deus, de maneira integral, há pelo Kardec volta e pergunta, a respeito da doutrina cristã, e os Espíritos respondem, que a doutrina cristã, é a síntese das leis morais, e tudo aquilo que tem dito, a respeito dela, e que tem sido alterado, são de origem humana, os seus erros, os seus vícios, e as suas interpretações, e nas 627, os Espíritos chegam a dizer, a nossa missão, é resgatar essa mensagem, e acelerar o reino de Deus, que Jesus houver anunciado, é necessário reinterpretá-la, porque a humanidade esqueceu, e não compreendeu, ao longo dos anos, é necessário reinterpretá-la, foi por essas questões, que Allan Kardec lançou, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral, da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, é essa reinterpretação, quando os próprios Espíritos, assessoram Allan Kardec, e voltam, por via mediúnica, para dar informações, do significado, de determinadas passagens, Espíritos notáveis, alguns dos pais, esperam que estiveram na terra, inclusive, estudando o Evangelho, um Erasmo, um Fênero, um Amener, um Acorder, um Santo Agostinho, dos pais, da teologia católica romana, São Luís, São João Evangelista, e tantos outros, que fizeram parte, desse pensamento, de construir a ideia do Evangelho, do Cristianismo, entre as parábolas, a parábola do tesouro escondido, é uma das mais sucintas, uma das mais sintéticas, uma das mais resumidas, e que chamam a nossa atenção, pela sua concisão, que na verdade, está imutida com outras duas, que nós não vamos falar, porque tem outros companheiros nossos, que vão abordar, mas a parábola, do tesouro escondido, está vinculada, na verdade, a mais duas, a parábola, da rede de pescais, do lançar peixes, tem outros nomes, a parábola, da pérola, e a parábola, do tesouro escondido, são, na verdade, três parábolas, que Jesus explica, de uma só vez, para os discípulos, ele diz, o reino é semelhante, ao tesouro escondido, ele explica, e depois, o reino é semelhante, também há, uma pérola, que o homem encontrou, vendeu todas as outras, e ficou com ela, o reino é semelhante, há, um pescador, que joga, a rede, que pega um monte de peixe, que assenta com seus companheiros, e começa a examinar, e começa a separar um do outro, então, são três parábolas, que ele tenta definir, o reino do céu, sob diferentes ângulos, sob diferentes angulações, na parábola, do tesouro escondido, estamos em diante, de uma síntese, extraordinária, porque, segundo Mateus, 13, versículo 44, e pedimos licença, para ler, de maneira integral, o texto, segundo a Bíblia, do padre, João Ferreira de Almeida, atualizado, uma das mais, conceituadas, atualmente, se diz o seguinte, também, o reino dos céus, é semelhante ao tesouro, escondido em um campo, que o homem achou, e escondeu, e, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra, aquele campo, essa é a parábola, do tesouro escondido, o evangelho de Mateus, é esse evangelho, que nos estiga, porque é escrito por um hebreu, e há uma explicação do espírito, Humberto de Grandos, através de Chico, já tem a boa nova dizendo, sugerindo, que em vários momentos, Mateus, que era o antigo coletor de poxa, e que foi chamado por Jesus, portanto, o coletor de poxa, tinha um certo conhecimento cultural, porque a maioria dos séculos de Jesus, eram analfabetos, eram inletrados, mas Levi, que era o nome dele, Mateus, o Mataiô, Mateus, que foi mais tarde, acutinado ao colégio de apostas, esse tinha um certo, uma certa cultura, porque, como coletor de poxa, ele tinha que saber escrever e ler, para coletar, para fazer o registro, e assim por diante, e ele foi, o primeiro evangelista, segundo a tradição médium, no mundo espiritual, porque os historiadores, e os estudiosos, eles escutem muito, alguns devem ter enfermáticos, mas Emmanuel, em Paulo Estevam, que vai solucionar a questão, e o Pedro de Campos, também traz essas mesmas informações, quando vai dizer, inclusive, de maneira curiosa, que em alguns momentos, Mateus anotava, ao vivo, algumas falas, de Jesus, alguns ensinamentos, que Jesus dizia, Mateus parecia registrar, pessoalmente, no momento, o que é extraordinário, inclusive, o famoso segundo monte, ou segunda montanha, Mateus capítulo 5, versículo 1 a 12, as doze bem-aventuranças, então, e mais tarde, o segundo monte, que vem depois, então, Mateus, tem essas colocações, é o hebreu, Paulo Estevam, de Euronio, vai dizer, que nos anos 30, a maioria dos estudiosos, admite, que Mateus deve ter escrito, a partir dos anos 50 ou 70, e há muitas colocações, com contumbeitos para isso, mas Euronio vai dizer, que os apostam, que se reuniram à igreja do caminho, e já pegavam as anotações, de Levi, para ler, o que nos faz supor, que ou a historiografia está errada, que é quando eu consulto, os originais do mundo espiritual, pela credibilidade do próprio Melio, e o Chico de Anguiel, ou então, ou então, é provável, que Levi tinha feito, algumas anotações, que é uma estágia, ele relaborou, ele revisou, ele atualizou, e aqueles escritos, que ficaram para nós, foram os escritos, que ele deixou, para a prosperidade, a partir dos anos 50 e 70, a 70, porquanto, Emmanuel vai dizer, que Paulo, o próprio Estevão, Pedro, e outros apostas, consultaram, periodicamente, as anotações de Levi, nos anos 30, logo depois, da morte de Jesus, e Paulo, Estevão, ainda faz missão, no Antigo Testamento, de ausência, de explicações, dos rituais judaicos, que Mateus, ele fez o Evangelho, e ele não faz explicações, de alguns rituais judaicos, por exemplo, ele fala, Jesus, se está na mesa, e comer, com os publicanos, aquilo é uma fruta, mas ele não entra, em considerações, porquê? Dando a entender, que era um hebreu, falando para os hebreus, que já conheciam aquilo, em Marcos, no Evangelho de Marcos, nós temos o Evangelho, onde ele explica, todos esses rituais, de lavar as mãos, de sentar na mesa, aquele que senta do lado, como é que come, como é que não come, o ritual hebraico, porque Marcos, escreve o Evangelho, para o Império Romano, e Roma não conhecia, essas práticas, não tinha entendimento, dessas práticas, a pedido de Simão Pedro, Marcos escreve o Evangelho, para Roma, para que Roma, também conhecesse, a mensagem de Jesus, então, o Evangelho de Mateus, por isso que em todas as Bíblias, o Evangelho de Mateus, aparece no início, no início do Novo Testamento, é o Evangelho de Mateus, como se fizesse uma ponte, entre o Antigo Testamento, e o Novo, porque Mateus, hebreu, queria mostrar, aos hebreus, que Jesus, era o profeta, era o grande Messias, era o Messias, já anunciado, pelo Antigo Testamento, era a ponte, entre a lei antiga, e o Novo Testamento, por isso que, quase sempre, em todas as Bíblias, nós encontraríamos, o Evangelho de Mateus, como o primeiro Evangelho, dos quatro, a cultura hebraica, na época de Jesus, tinha como hábito, esconder, joias preciosas, dinheiro, soma de grande importância, não havia um banco central, conforme hoje, na época, então, se escondia no subsolo, dos terrenos, de propriedade, do próprio indivíduo, era muito comum isso, essa prática, de esconder, tesouros, tanto é, que Flávio Joséfo, o historiador do povo hebreu, em uma das suas obras, se não me falo de memória, em Antiguidades Judaicas, se refere, que quando, no ano 70, Tito, o grande romano, invadiu Jerusalém, sendo destruído tudo, quando ele, começou, a tomar posse, de Jerusalém, conseguiu, cavando o subsolo, de várias propriedades, encontrar várias pedras preciosas, vários tesouros, que estavam escondidos, dando a entender, que portanto, era uma cultura hebraica, na época, a pessoa que comprava o terreno, que adquiria esse terreno, e que ficava nesse terreno, se achasse, algum tesouro, escondido no subsolo, poderia, naturalmente, que, confiscar esse tesouro, poderia considerar esse tesouro, como propriedade sua, porque a lei Israel, dizia, que na compra de um terreno, o indivíduo era doido, também, de tudo aquilo, que estava dentro do subsolo, não nos parece, e Carlos Pastorino, o grande estudioso, do hebraico, do grego, e das tradições bíblicas, diz isso, não nos parece muito honesto, esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento, agora, o indivíduo compra a terra, de um antigo dono, e compra, um valor, que pertencia, um antigo dono, enterrado, e fica para si mesmo, mas era uma cultura, a lei israelita, permitia isso, era algo, portanto, legal, pode até nos parecer, moral, para a nossa mentalidade, mas era algo, legal, Jesus se utiliza, dessas práticas, dessas elementos, que eram conhecidas, para transmitir, uma parábola, a interpretação, que as igrejas, no passado, e a teologia, tradicional, deu essa parábola, é a seguinte, o tesouro escondido, é o conhecimento, da doutrina cristã, esse é o conhecimento, da doutrina cristã, esse é o tesouro, quando o indivíduo, descobre esse tesouro, ele se ilumina, e ele, busca o reino dos céus, que é um lugar, que vai se encontrar, após a morte, quase sempre, um lugar paradisíaco, estático, onde os anjos, estão tocando armas, para sempre, uma aposentadoria compulsória, uma ociosidade, terrível, que deve deixar, todos os aposentados, detrimidos, então, é a ideia, que é, o cara dele e o inferno, aqui para nós, essa ideia, paradisíaca, ociosana, monótona, para onde se vai, depois de encontrar, esse tesouro, que é o conhecimento, da doutrina cristã, já há um erro aí, a ideia de que, apenas conhecer, a cristalidade de Jesus, nos torna, acessíveis ao reino dos céus, nos torna iluminados, nos torna dignos, quando ele mesmo diz, nem todo aquele que disser, Senhor, Senhor, entrares, no reino dos céus, ele mesmo, fala em várias, colocações, que apenas o conhecer, não é, indispensável, e imprescindível, é necessário, portanto, viver, a sua doutrina, essa é a interpretação, tradicional, mas quando nós examinamos, de maneira detalhada, e sincera, as tradições, do novo testamento, nós sabemos, que Jesus, em várias ocasiões, fala de um reino dos céus, para onde se vai, portanto, que ele é fora, que está transcendente, mas também, ao mesmo tempo, em várias outras passagens, ele fala de um reino, que é imanente, que é interior, que é subjetivo, que é um reino, que se conquista, e essa parábola, parece fazer alusão, a uma conquista, por quê? Porque, quando nós, paramos para examinar a parábola, a parábola começa dizendo, o reino dos céus, é semelhante, um tesouro, escondido, em um campo, ora, para a cultura hebraica, campo, era sinal de trabalho, de arar a terra, de trabalhar, de servir, de cultivar os valores, da agricultura, que eram valores, tão valorizados, que era tão atribuído, um grande valor, na época, então, campo, era sinal de trabalho, se ele está dizendo, o reino dos céus, é semelhante, ao tesouro, escondido no campo, a pessoa tem que estar no campo, para encontrar o tesouro, se a pessoa está no campo, está trabalhando, está servindo, está no arado da terra, já é uma alusão, que é o reino dos céus, se conquista, é uma sugestão, que o reino dos céus, se conquista, através de um labor, de um esforço pessoal, a ideia do escondido, é uma metáfora, que a psicologia usa muito, escondido, enterrado, em várias outras parábolas, ele vai falar disso, a perna escondida também, a parábola dos talentos, ele vai falar, do indivíduo, que recebeu os talentos, e aquele que foi, considerado, negativo, que não passou no teste, pelo Senhor, foi aquele que pegou o talento, e escondeu na terra, ou seja, é necessário, descobrir esse tesouro, e não encobrir, a ideia, desse reino dos céus, que se descobre, mas que está escondido, portanto, que não está visível, não é visível, a todo mundo, portanto, não é material, não é exterior, está dentro, é interior, é necessário, portanto, mergulhar, a ideia do batismo, mergulhar no rio, não é o batismo material, mas é o mergulho interior, para dentro de si, o reino dos céus, portanto, é esse tesouro escondido, que o homem conseguiu encontrar, e quando encontrou, pelo gozo que ficou, aqui gozo, não no sentido freudiano, não no sentido sexual, sensorial, mas o gozo, no sentido de aventura, de alegria, saiu, vendendo tudo o que tinha, e aí era muito comum acontecer isso, alguém conseguir encontrar um tesouro, na época da cultura judaica, encontrar um tesouro, uma coisa preciosa, ficava ambicionando a vender o terreno, vendia tudo para o teu dinheiro, e comprava aquele tesouro, para conseguir o tesouro, que estava ali no subsolo, então Jesus estava utilizando, de uma prática muito comum, na época, para falar de uma coisa, muito mais profunda, do que apenas ambições materiais, e aí ele vai dizer, que o indivíduo, vende tudo o que tem, para ir até o tesouro, e aí, quando descobre esse tesouro, naturalmente que ele fica livre, é o reino dos céus, o que ele está querendo dizer? Que esse tesouro é tão importante, que o indivíduo se liberta de tudo, que o indivíduo se desporja das coisas, que o indivíduo já não dá importância às coisas externas, aos elementos materiais, aos elementos exteriores, que esse conquista no campo, no trabalho, para a doutrina espírita, a reencarnação, a experiência na matéria, é o campo, o campo, é a grande escola, da existência física, mas o reino dos céus, não é desse mundo, é de outro mundo, então, como é que se conquista aqui? É porque, é do outro mundo, para onde se vai, mas o indivíduo sintoniza, a partir dessa experiência, sintonizando com o seu mundo interior, é que vai dizer, que o reino dos céus, é um tesouro, não é escondido, se está escondido, é necessário, que a gente conquiste, que a gente conquiste o trabalho, e descubra, note que há, nessa parada, embora muito pequena, duas alusões, uma quer descobrir, se conscientizar, constatar, e trabalhar, para isso, trabalhar, para conquistar, e descobrir, para agora ser feliz, e se libertar, então, essa ideia, do mundo material, visível, que é uma ilusão, como dizia Buda, Buda dizia, todo mundo é impertamente, portanto, é uma ilusão, porque estamos mergulhados, em um oceano do nada, dizia ele, ele, o TCD, ou a visão da física fonte, que é nuclear, quando diz que a matéria, que a gente vê, densa, na verdade, é nada, porque é naturalmente, feita, de energia, de vibrações, de elementos, energéticos, e quânticos, que estão apenas condensados, mas nada, nada, que é matéria, que é uma energia, concentrada, tudo é impermanente, dizia Buda, é que vai dizer, que a nossa estrutura material, as aparências, que nós damos às coisas, são todas as ilusões, que nós conservamos, e a Buda vai dizer isso, de uma forma bonita, vai dizer, tudo que os olhos humanos, nos enxergam, ou está morto, ou vai morrer, parece pessimista, deprimente, mas do ponto de vista material, é isso mesmo, eu já disse isso aqui, em outras palestras, você é bonito, ou é bonita, não fica muito feliz não, que logo logo vai passar, tem juventude, vai ter fim, isso também, tem saúde, se não morrer antes, vai ficar enfermo, tudo no mundo material, é um desgaste da matéria, do ponto de vista material, a visão é pessimista, se a gente não tiver, a âncora, de que a vida, não é daqui, embora estamos, temporariamente, então todo mundo, ou está morto, ou vai morrer, é verdade, então o reino de Jesus, não pode ser desse mundo, tem que ser algo, que se conquiste interiormente, para sintonizar, para onde se vai, permanentemente, é a ideia do mundo espiritual, para onde se vai, mas se nós somos, seres espirituais, temos uma essência espiritual, que devemos sintonizar, para conectarmos, com essa vida espiritual, e já vivermos a vida espiritual, apesar de estarmos ainda na matéria, é portanto, essa é a ideia, que passa, a grande verdade é, que os bens materiais, e os bens espirituais, na palavra de Jesus, não estão em antagonismo, não se leia na parada da ideia, que o divino, para conquistar o reino dos céus, tem que necessariamente, se despojar, se liberar das coisas materiais, não tê-las, não é a questão de não tê-las, é a questão de não estar fixo nelas, de não estar aprisionados pela posse, como diz em Bento Roden, o possuidor, é possuído pela posse, então é essa a ideia, de ter as coisas, mas não se escravizar as coisas, porque as coisas materiais, não estão coloridas na nossa existência, dão sensações, mas não preenchem o poder, são vazias, é essa a ideia, usar as coisas, sem se prender as coisas, é essa a proposta, do mundo espiritual, porque os bens espirituais, na terra, não dão lucro, quer ter lucro, quer ter benefício na vida material, fale mentira, se associe às mentiras, declare coisas mentirosas, você vai ter muito sucesso, mas as coisas espirituais, não dão lucro, material, imediato, ainda pelo menos, ainda, não dão lucro, não dão benefício, por isso é necessário decidir, por isso esses antagonismos, por isso, o homem, que despertou para o reino dos céus, é um homem espiritual, é um homem psicológico, é um homem que se embriaga, também de prazeres, que estão acima das sensações, mas da emoção superior, já no homem fisiológico, ouve uma música, e já pensa em um caráter sensual da música, lê uma coisa, até edificante, e já pensa em uma coisa fofoqueira, em uma coisa maledicente ali, em uma coisa das entrelinhas, como nós perturbamos qualquer coisa, até na área espírita, a gente perturba tanta coisa, a gente coloca tanta coisa, que é periférica, a gente lê uma coisa tão fantástica, e começa a elaborar tanta fantasia, tanta coisa, que não vale nada, certa vez, eu dialogando com uma pessoa, e a verdade, a gente fala sobre o pé espírito, e a pessoa entrou, numa verdadeira viagem astral, e disse, peraí rapaz, a gente tem que entender ainda, essa parte aqui do texto, você está indo para onde, o texto nem disse que a gente sabe ainda, ah, mas a gente tem que compreender, compreender o que, a gente está tentando entender ainda, essa essência do mundo espiritual, essas informações, e você está especulando coisas, você ainda não sabe, eu acabei a palestra, e você entrou aqui, já estamos terminando, e uma pessoa chegou para mim e disse assim, olha, eu tive uma visão ediúnica, eu posso lhe dizer, é que você não precisa, a mediunidade não exigiu, nem eu não vou dizer, ele disse, então diga, ah, porque eu vi, você em outra encarnação do seu lado, ele disse, ah, foi, olha, eu ouço cada coisa, que só Jesus vai desencarnar, e, ah, isso foi, o que eu vou dizer, que a pessoa está, se a pessoa está dizendo que vê, que isso eu para dizer, que a pessoa não vê, é, eu estou ouvindo, estou ouvindo que é, é, eu estou ouvindo você em outra encarnação, e eu acabo de perceber que você é a reencarnação de André Luiz, isso é, é, você não ouviu o espírito André Luiz desencarnado, de repente, alguém que se parece com ele, ele vai ter que ajudar, não, não, não deve ser, porque, é, antes de eu reencarnar, na década de 80, que eu não vou falar a data, antes de eu reencarnar, André Luiz já psicografava por intermédio de Chico, e aí, eu reencarnando, e ele continuou descrevendo, então não pode, qual é o problema, você, escrevia antes de desencarnar, encarnou e ficou a distância psicografando, quem sabe, aí, mas não pode, sabe por quê, porque quando eu já estava encarnado, a partir de 82 e diante, eu estava reencarnado, e, o, o espírito André Luiz deu várias mensagens, tem mensagens catalogadas no livro de Chico, que se ensinadas pelo espírito André Luiz dele, e um, qual é o problema, você estava como criança, em uma estrada, cresceu, você dormiu, saiu do corpo, foi até o médio, utilizou o médio, escreveu, psicografou, apesar de Jesus, sabe por quê, há determinadas mensagens médium, que ele deu na década de 90, em plena horária do dia, e eu me recordo, de ocasiões, onde eu estava, lúcido, desperto, quando eu estava dormindo, esse não é o problema, você teve um desdobramento parcial, no total, irradiou o seu pensamento, e foi lá, e eu já estava sem argumento, acontece fantástica com o homem, e eu disse, muito bem, mas, é, ocorre, no entanto, que Chico Xavier disse, que André Luiz, ele deu entrevista a isso, na década de 80, ou no final da década de 80, que André Luiz, e aí está sem reencarnar, e eu já estava reencarnado, então não pode ser que a mesma pessoa, e ele falou, não é problema, que começou a falar umas coisas, que eu não estou encarnado, e André Luiz, a gente encarnando, e pega, comendo o ponte, e eu disse, meu Deus, como nós gostamos de coisas periféricas, que aí ficamos no terreno da fantasia, sem aprofundar as questões da alma, o reino dos céus, é um tesouro que está escondido, é necessário não se perder no caminho, com outras coisas, que não são tão importantes, é necessário que brilhe a vossa luz, diante dos homens, disse Jesus, a luz deve brilhar, disse os homens, deve-se ter a humildade verdadeira, mas deve-se ter também alegria, não confundir humildade, com inundice, porque a religião do passado, dizia que humildade, é a pessoa que se achou um trato humano, veja-se que coisa, Jesus nunca se colocou, dessa forma indigna, era a autoconsciência, é o reino dos céus, é a pessoa que descobre, o reino dos céus, é esse encontro, com esse tesouro, o Cristo interno, o encontro com Jesus, que está dentro de nós, o encontro com Cristo interno, que está em nossa intimidade, é esse encontro, é o maior tesouro, e quando a pessoa consegue realmente encontrar esse tesouro, as coisas imediatas, perdem o valor, não tem esse valor apaixonado, esse apego que a gente dá, perde praticamente o valor dessas coisas, e nós então entramos, em outro valor, que é muito maior, então perdemos essas coisas periféricas, essas ideias, certa vez um amigo meu conversava, ah, mas tal doutrina, tal religião, tal pastor, tal ministro religioso, eu ia dizer, eu estou graçando a Deus, que eles estão aí, porque já imaginou, esses fiéis, fanáticos, do jeito que estão, dando dízima, etc, sem essa religião, eles iriam ser fanáticos, para onde? No crime? Na prostituição? Na bebida alcoólica? É melhor que se fanatizem ali, porque pelo menos, eu estou compreendendo Jesus, mesmo que de maneira fanática, é melhor, com Deus, porque eles precisam que o pastor diga, olha, não pode usar calça, a mulher, deve que a Bíblia proíbe, não pode cortar o cabelo, veja só, são constituições culturadas da época, até claro, o apóstolo Paulo proibia, que a mulher cortou o cabelo, veja só, as mulheres mandaram, com um véu, arrastando no chão, mas era uma época, era uma cultura, mas alguns níveis de consciência, precisam ainda, dessa colaboração, para alcançar o reino dos céus, que é um estado, de plenitude, apesar, de viver alegrias, e tristezas, já contando como a gente perde a paz, com tanta felicidade, com tanta facilidade, estamos, aqui no ideal, de repente, alguma coisa acontece conosco, nós perdemos o sentido, então a gente é feliz, até o momento, que o namorado, a namorada, acaba com a gente, a gente perde o sentido, a gente é feliz, até o momento, que perde o emprego, o salário diminui, então, não é uma plenitude verdadeira, é refém das coisas externas, as coisas externas, não os abalam com muita facilidade, o reino dos céus, é um estado interior, a gente pode estar triste, sem ser triste, ou estar alegre, estando feliz e pleno, vivendo momentos, de alegria e tristeza, mas estando, em plena plenitude, brilhando a luz, que está dentro de nós, por fim, meus amigos, lembrar, que Jesus, falava de uma maneira tão poética, não apenas nas parábolas, mas fora delas, que nos chamam a Deus, quantas coisas, a literatura mediúnica, através de Amélia Rodrigues, e hoje os estudiosos, tem dito, a respeito de Jesus, os seus poemas, as suas frases, as suas colocações, são tão emblemáticas, que até hoje, sensibilizam a humanidade, os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos, porque, todo aquele que se eleva, será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa, será levado, é o ritmo poético, que, vinte séculos depois, Carlos Drummond, de verdade, vai achar a mesma ideia, que ele diz, no meio do caminho, tinha uma pedra, tinha uma pedra, no meio do caminho, a ideia da repetição, que é uma espécie, de fixação, para dar a ideia, de um ciclo, que se repete, no caso do poema de Drummond, uma repetição da rotina, as pedras no caminho, e dá uma ideia da rotina, por isso ele repete a estrofe, de maneira simples, mas Jesus fala, de um ciclo, que se repete, da humildade verdadeira, que é levada, e do orgulho, da presunção, que é rebaixada, então, nós vimos, que Jesus antecipou, muita coisa, que o Espiritismo, vem estudar, através, da sua colocação, a respeito da imortalidade, o reino dos céus, está dentro de nós, muita paz, e o que é? Aplausos, Obrigada.